Música Estamos aqui nos estúdios da TV Campos com a professora Vera Viana, que tem uma longa história de participação no Festival de Inverno aqui da Universidade Federal de Santa Maria. Ela participou do festival como aluna e depois agora está fazendo a décima edição como organizadora do festival. Então vamos perguntar um pouco para a professora Vera, professora, qual a importância do Festival de Inverno para o FSM? Olha, é um projeto que está aí com 30 anos. Então manter um projeto cultural por tanto tempo, não tenho nem palavras para dizer a significância disso, porque realmente é muito importante que a gente continue esse projeto, trazendo sempre grandes músicos, muitos concertos para a cidade, para a região, além da presença de alunos, a oportunidade para os nossos alunos terem aula com esses professores e os alunos que vêm de fora também, todo esse intercâmbio, toda essa comunicação que acaba existindo. E quem for ali para a Vale do Vento, prestigiar o festival, que tipo de coisas essa pessoa vai poder assistir, vai poder contemplar? Olha, nós mantemos uma programação mais ou menos similar ano a ano. Durante o dia são as oficinas dos alunos, às 12 horas tem o recital dos alunos, e à noite, às 19 horas, então o recital de professores, que é gratuito, a entrada é aberta ao público, e é sempre no salão de eventos do antigo seminário, como a gente chama, o Centro Cultural Rainha dos Apóstolos, com os professores, todas as noites, nossa programação inclusive está no site do Festival do Inverno, varia de segunda a sábado, e domingo aqui em Santa Maria, então o recital de encerramento. Antes da gente ligar a câmera para gravar, a gente estava conversando um pouco sobre como mudou a região da Quarta Colônia, como mudou a cidade de Vale Vêneto, ao longo dos anos, desde o festival, afinal o festival é antigo, desde 1986. Então, vamos passar para o espectador um pouco dessa conversa, que tipo de mudanças você notou ali na Quarta Colônia, desde que o festival foi instalado? Olha, eu acho que todo mundo que tem ido à Quarta Colônia nesse período, nota que houve um grande desenvolvimento do turismo, hoje a gente tem muito mais restaurantes, a comida italiana que conquistou todo mundo, tem os hotéis, tem as pousadas, então existe hoje um olhar diferente para a Quarta Colônia do que era naquela época, eu acho que a gente ainda não tinha percebido esse potencial todo, e como é bonito essa região. Então está certo, muito obrigado Vera. Então fica o convite para você aí, telespectador da TV Campos, o site do Festival de Inverno vai aparecer aqui embaixo, então nos dias 26, estou certo Vera? 26 de julho. Dos dias 26 de julho a 2 de agosto, ali em Vale Vêneto, o Festival de Inverno da Universidade Federal de Santa Maria.